O reggae nordestino está de luto, faleceu no sábado 24 de fevereiro de 2024 uma das pioneiras do ritmo no estádio do Maranhão, a cantora Glícia Helena Silva Landim A popular nega Glícia Antes de passar mais detalhes sobre essa triste notícia queria convidar você para participar deste canal que assiste o momento Nordeste News Para isso é simples e o melhor 0800 gratuito Só clicar nesse botão de inscrever-se Clicando no botão de inscrição você também pode ativar o sininho que fica ao lado para receber as notificações dos vídeos informativos que chegam diariamente por aqui Combinado? Agora depois de abertura vamos aprofundar mais a informação sobre o falecimento da regueira Glícia Helena Silva Landim Mais conhecida como DJ Negra Glícia Glícia faleceu no sábado 24 de fevereiro em São Luís, capital do Maranhão Ela não resistiu a um aneurismo cerebral Considerada uma das pioneiras no reggae feminino no Maranhão Negra Glícia tinha 46 anos e estava internada no Hospital Universitário Presidente Dutra no centro da capital maranhense desde o dia 19 de fevereiro Portanto, há cinco dias Conforme informações dos familiares, os médicos que acompanhavam o quadro da DJ Aguardavam estabilidade para realizar um procedimento cirúrgico No entanto, o quadro de saúde dela se agravou E a cantora veio a óbito antes do procedimento Por volta das 20 horas do sábado, dia 24 Após a partida da DJ, o Museu do Reggae emitiu uma nota lamentando o fato E disse que ela foi uma grande referência para o reggae feminino no Maranhão Como você pode ler aí na telinha Aos familiares, amigos, fãs e admiradores do reggae Ficam nossos sentimentos pela partida extremamente precoce Da pioneira do rito no estado do Maranhão Obrigado a você por ter acompanhado a notícia na íntegra E até a próxima informação